Você não pode falar a verdade no jornalismo, né? Por isso que eu falei com você. Hoje, você fazer uma edição hoje é a arte de você separar o que presta e o que não presta e complicar o que não presta. Então seria preferível ficar mais pra cá assim, não por causa do... Pode ser. Outra coisa, você quer que fique olhando pra câmera ou não precisa? Porque depende do tipo de entrevista, né? Só que sabe, fique à vontade. Não, porque antigamente a exigência era olhar pra câmera, agora não, então é melhor. É, não necessariamente, se você quiser olhar pra câmera também. Tudo bem, então. Então eu vou começar. Olha, no Maleta mesmo eu cheguei antes de trabalhar com livro, porque a gente estudava Sociologia na Faculdade de Ciência Econômica e o pessoal da turma de Sociologia vinha beber aqui no Lucas. O Lucas estava recém fundado, né? Isso foi no início dos anos 60. E então foi onde eu comecei a conhecer o Maleta. Foi a primeira loja, foi na Rua dos Tupis. Depois é que eu vim pro Maleta. Em 1963 pra 64. Foi no Maleta foi em 1970 pra 71. E trabalho com livro praticamente desde menino. Fiz muitas outras coisas além de livro. Livro é uma coisa que sempre me fascinou desde criança, que eu lia muito desde criança. E, na verdade, eu comecei a comerciar livro pra poder formar minha biblioteca. E já nos anos 60, que eu resolvi realmente abrir uma livraria, porque eu tava formando a biblioteca, que eu fazia uma pesquisa sobre iconografia de massa. E a única maneira de levantar o material era realmente formar essa biblioteca através de compra de outras pessoas, que era muito difícil achar os livros na loja. E fui comprando e acumulei uma quantidade muito grande e acabei resolvendo abrir uma loja pra vender mesmo livro. Ah, na minha biblioteca eu devo ter uns 30 mil mais ou menos. E na livraria? Na livraria eu devo ter uns 50. E antigamente existia intelectual. Hoje parece que não existe mais, tá acabando também. Que era o camarada que via, que formava uma biblioteca. Por exemplo, o Carlos se interessa por sociologia. Então eles formavam uma biblioteca de sociologia e tinha orgulho de ter aquela biblioteca de lei e de estudar. Hoje não existe esse intelectual mais, o que forma a biblioteca. A maioria quer desfazer da biblioteca porque tá ocupando espaço. E a urbanização tá espremendo cada vez mais as pessoas. A própria proletarização e a própria imbecilização cultural também, que tem sido um projeto dos mass media hoje, né? De uniformizar o pensamento, né? Então, isso tem acabado com as pessoas que compram o livro pra poder enriquecer culturalmente. O projeto hoje não é enriquecer culturalmente, mas enriquecer monetariamente. Hoje você vê bem, hoje um camarada que faz um mestrado e ganha um título de doutorado, aí ele vira mestre em apostilha xarocada. Você vê que a coisa vai perdendo o sentido de qualidade, né? Em termos de... Em termos mesmo assim de imediatismo pra poder angariar um título, né? Há pouco tempo também tinha uma moça fazendo uma pesquisa sobre Shakespeare, né? Eu até admirei que ela falou também que tava fazendo mestrado, né? Em letras, né? Eu falei com ela que se ela quisesse pesquisar, que não estava à venda não, mas eu tinha os livros do Shakespeare de 1833 que seriam uma coisa preciosa pra ela manusear, olhar e anotar coisas. Não, isso é muito ultrapassado, eu não quero saber não. Ora, o Shakespeare que ele escreveu tá ali desde a época, né? Quer dizer, não tem nada ultrapassado, né? Então assim, a mentalidade da pessoa que vai fazer um trabalho hoje. Então tudo isso contribui pra que haja um decréscimo intelectual muito grande, né? E a perda exatamente daquele conceito de você comprar o livro pra um enriquecimento cultural. Porque hoje só o único que ainda sobra, que ainda acumula livros, é o colecionador. Mas o colecionador já é um problema de patologia, não é um problema assim de amor ao livro ou de enriquecimento cultural. O colecionador é uma pessoa carente afetiva, né? Que quer ter aquele objeto único e só ele quer ter aquele objeto pra ele ter afeto através daquele objeto. É um problema de vaidade pessoal, de que eu, como, se você for analisar assim pelos dados mesmo que você tem de conhecimento de psicologia, é um problema exclusivo de carência afetiva. Existe o que compra pra preservar. E esse não é o colecionador, é um preservador, né? Ele compra aquelas coisas que sabe que vão se perder ou que vão estragar pra guardar. Mas hoje mesmo as coisas raras que você pode usar pra pesquisa, a maioria não dá mais valor a isso, né? Pesquisar um texto ou um livro raro. Olha, eu sebo hoje a loja que vende igual a minha, de porta aberta, eu presumo que vai acabar, brevemente. E o futuro? Olha, realmente se não mudar, se os mass media não acabar com esse projeto deles de imbecilização da população, né? E voltar a tentar usar aquele instinto de predador do homo sapiens, certo? Realmente nós vamos ter uma guerrilha permanente aqui no Brasil. E ninguém vai se preocupar com cultura, vai se preocupar com sobrevivência, né? Tchau, tchau.